De manhã tremendo Que me achas assisfeia Acordei tremendo Deitada na areia Mas lá os teus olhos Disseram que não Que o sol penetrou No meu coração Mas lá os teus olhos Disseram que não Que o sol penetrou No meu coração E depois Numa rocha Uma cruz E o teu barco negro Dançado na luz Vi-te o braço cenando Entre as velhas já soltas Dizem as velhas de praia Que não voltas São loucas São loucas Eu sei, meu amor Que nem chegaste a partir Pois tudo em meu redor Me diz que estás sempre comigo Eu sei, meu amor Que nem chegaste a partir Pois tudo em meu redor Me diz que estás sempre comigo Eu sei, meu amor Eu sei, meu amor Que nem chegaste a partir Pois tudo em meu redor Pois tudo em meu redor Me diz que estás sempre comigo Eu sei, meu amor Que nem chegaste a partir Que nem chegaste a partir Pois tudo em meu redor Me diz que estás sempre comigo Com mim Com mim Ave Maria, feliz Cheia de graça Divina Cheia de graça Cheia de graça Cheia de graça Cheia de graça Nosso Senhor é convosco, bendita sois vós Maria, nasceu o vosso filho um dia, num palheiro humilde e tosco. Entre as mulheres, bendita, bendito é o fruto à luz do vosso ventre, Jesus, louvor e graça infinita. Santa Maria das Dores, Mãe de Deus, se for pecado, tocar e cantar o fado. Roguei por nós, pecadores, tocar e cantar o fado. Roguei por nós, pecadores, nem o fadista tem sorte. Roguei por nós, virgem mãe. Nem o fadista tem sorte. Roguei por nós, virgem mãe. Agora, sempre e também na hora da nossa morte. Agora, sempre e também na hora da nossa morte. Obrigada. 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 Obrigada.